Ele é um tema bem polêmico, bem polêmico mesmo, as pessoas pegam bem pesado com esse tema e elas querem saber muito. A minha pergunta é a seguinte agora pra você, você usa o colar enforcador? Primeiro, eu acho que antes da gente falar sobre qualquer assunto, qualquer assunto, a gente precisa saber desse assunto, ter instrução desse assunto, saber utilizar a ferramenta e entender que aquilo em nenhum momento foi feito pra judiar de um cachorro. Por mais que tenha esse nome, ele não foi feito pra judiar de ninguém, ele não foi feito pra judiar de um cão. Por que ela foi criada, a ferramenta do colar? Primeiro, vamos entender o comportamento natural. Lá no comportamento natural de cães, as mães, elas, vamos dizer que elas entram em processo educacional dando leves beliscadas, leves mordidas, ou então a gente pode chamar de leves correções. Até mesmo num processo de desmame, o cachorro tá mamando e ela já tá com as mamas bem secas, ou machucadas, ou alguma coisa do tipo, ela entra com esse processo de desmame meio que natural, então ela rosna e morde, tá? E não é aquela mordida que ela vai matar o cachorro, ela só... E aí dá aquela beliscada, sabe? Em alguns determinados momentos, isso existe também com outros cães que estão... Que podem colocar, que a gente pode colocar aí como... No limite. Aquele cachorro tá no limite, ele abre um comportamento que é um comportamento de correção entre ele, né? Entre os cães, então ele fala, cara, não quero mais isso. É tipo a gente, quando a gente perde a cabeça, ele fala assim... Sai daqui! A origem do colar é pra quê? Pra que ela tenha, pra que ele tenha essa assemelhação, pra que ele seja semelhante a isso. Ele não foi criado com o nome, com esse nome, colar enforcador, né? Ele foi criado com um nome que seria colar de correção. E a utilização do colar de correção seria pra correção, tá? E não pra enforcar. Cara, existem diversos tipos de ferramenta. Eu acho que o mais importante é que a gente entenda o porquê que existe diversos tipos e o como utilizar, tá? E o porquê utilizar. E o sim ou não de utilizar. Na minha forma hoje, de trabalho, de pensamento, de metodologia, lembrando, eu tenho um foco voltado a cães pet, lembrando, eu tenho um foco voltado a ensinar pessoas, a elas mesmas educarem os seus próprios cães. Pensando em tudo isso, eu meio que aboli essa parte correção. Então, eu não trabalho mais com esse processo de correção. Ah, nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir esse tipo de comportamento que o seu cachorro teve. Aquele cachorro foi ensinado. Se você não teve o processo de ensino com o cachorro, aquele cachorro não aprendeu a fazer o que ele tem que fazer, você fica focado no correção. Preciso corrigir, piscorrigir, 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 piscorrigir. E aí você vai e tenta usar estratégias ou então tenta buscar ferramentas que façam, que te ajudem e que te acelerem o processo de correção. Em alguns momentos, pra algumas pessoas, o corrigir é mais fácil do que eu ensinar. Pra mim, não. Na minha forma de pensar, não. E eu vou explicar o porquê. Aquele cachorro tem um comportamento inadequado e aquele comportamento vai crescendo. Vai crescendo. Se a gente pensa em correção, a gente tem que fazer aquele comportamento diminuir porque depois a gente vai ter que trabalhar um ensino. Faz sentido pra vocês? Ou seja, cara, dá muito mais trabalho. Se você pensa num processo de ensino, então você ensinou. Você mostrou o ensino. Aqui você esqueceu a correção. Então você mostrou o que aquele cachorro tem que fazer. Ele entendeu o que ele tem que fazer. Se você tiver que corrigir, talvez você nem precise usar o corretor. Quem tem essa conexão com o cachorro, quando você ensina... Cara, o simples fato de você olhar pro cachorro, saber ler o cachorro, ele já te olha e fala assim, putz, eu fiz errado. Peraí que eu preciso buscar uma outra alternativa pra fazer certo. Opa, se eu fizer certo ele me recompensa. Aí a gente esquece de usar sempre o correção. Sempre o corretivo. Sempre o colar de correção. Pra quando se usa um colar de correção, um colar enforcador, as pessoas precisam ver que se a todo momento aquele cachorro tá andando com aquele colar, travando o pescoço do cachorro, aquilo não tá legal. Aquilo não é bom. E aí vamos pensar em uma outra situação. Aquela pessoa, mesma pessoa que tá andando com o peitoral, e o peitoral tá a todo momento puxando, tracionando. Aqui, ó, tem cachorro que sai aqui e fica tudo marcado. Que fica com a axila marcada. Tem cachorro que fica com aqui, às vezes o peitoral pega aqui em cima, fica todo marcado. Não muda nada. Aquela treta que rola. Quem é positivo, quem não é. Vamos lá. Aí o cara foi e pensou no seguinte. Vamos passear com o cachorro. O que vai acontecer? O cara vai chegar, botou o peitoral no cachorro, aí o cachorro foi ali e tentou ir ali naquela árvore. Você não foi e ficou aqui parado. Independente do que você tá usando, tá? Do colar que você esteja usando. Você ficou aqui parado. Isso é punição. Eu quero abrir uma porta, aquela porta não se abre. Então eu tô sendo punido. Eu não tô aqui falando se sim ou se não. Só tô falando e abrindo a cabeça de vocês pra vocês saírem desse mundo mentiroso. Desse mundo que, ah, o cara não tá usando, mas ele tá usando a guia e o cachorro não pode ir ali na árvore. Isso é punitivo. Ou você é extremo positivo. O que é extremo positivo? Você é passear com o cachorro solto. É certo? Passear com o cachorro solto? Eu tô aqui. E aí Obrigado.